Me treina a cabeça de cebola que eu tô preparado é pra tudo, homo Ah é, cabinho? Até pra terceira guerra mundial? Não tô sabendo isso daí não, bicho Agora não tá sabendo, não fica aí fazendo de sonso Tá sabendo não que os Estados Unidos e Irã estão em conflito e vai ter provavelmente uma guerra? É mesmo? O Brasil faz uma parceria com os Estados Unidos, bestão Você vai ser chamado sem dúvida Ah, meu parecido, meu perigo, homo Olha, olha Ah, puta porra, bicho Perdi até o equilíbrio aqui, homo Só em falar eu fico nervoso, homo, não aguento não, tu é doida Homem, frouxo, viu, bicho? Tá bom, homo Os caras não te chamam porque tu é raivé já, homo Não tem quem faça eu ir, homo Vamos robôzinho em casa, sua boca no meio tá a mão em sua cara Ei, cabinha, não coloca a culpa no robôzinho, não É o que, homo? Um infeliz desse que só fica em casa, homo Coçando no ovo Pelo menos tu vai se ver de escalar, homo Será que isso, cara? Pelo menos me chamasse pra um churrasco, homo, eu ia Homem, tu acha que eu morro de graça, é? Não, cabinha, deixa de ser burro Cê sabe que se você ganhar a guerra vai ter churrasco, homo Garantido É, olhando pra esse lado é verdade, homo E? O quê? O bom é que tu não vai pagar nada É mesmo? Agora eu tô indo pra casa, homo Tomar um porre Se eu fosse você, meu cabra Já me preparava já, viu? Ei, robôzinho O cabeça de bela até é certo Eu já tô indo, homo Eu vou preparar minha buanda Que nós vamos ganhar essa guerra